Alaine sempre foi uma menina feliz e cheia de sonhos. Um deles era dar uma vida melhor para a mãe que mora em Goiânia. Ela é uma menina muito batalhadora, sempre foi. A minha filha trabalha desde os 15 anos. Ela dizia, mãe, eu vou dar uma vida melhor para a senhora. Eu vou para lá e eu vou trabalhar, eu vou estudar. A senhora vai ter uma vida melhor. Foi em junho do ano passado que Alaine decidiu ir morar com o pai em Portugal. Tudo ia bem. A Alaine, de 19 anos, estava feliz, estudando e trabalhando. Mas em dezembro, depois de passar mal durante uma semana, ela descobriu que tinha uma doença gravíssima. Elenice foi informada pelo ex-marido que a filha estava em uma UTI em coma, com neuromelite óptica, uma doença autoimune inflamatória, onde o organismo ataca suas próprias células. Em pouco mais de 20 dias que a doença foi descoberta, Alaine não fala e nem se mexe mais. Desesperada, a mãe precisava viajar urgente para a cidade de Faro, em Portugal. Mas o que era ruim ficou ainda pior. A Elenice ficou sabendo do problema de saúde da filha ainda em dezembro. Mas de lá para cá, como ela não tinha dinheiro, ela acabou dependendo de parentes e também de amigos para conseguir o dinheiro e viajar até Portugal. A mala já estava pronta, tudo certinho. Até o passaporte de urgência ela conseguiu tirar. Só aguardava então comprar essa passagem. Mas quando chegou no aeroporto de Goiânia, ela ficou sabendo que a passagem nunca existiu. O telefone da negociação tem o prefixo 011, de São Paulo. Nessas conversas, a suposta mulher, que diz se chamar Patrícia, fala que é apenas uma atendente e que a empresa é em Santo André, São Paulo. Quando o pagamento da passagem é feito, Elenice manda a foto com o comprovante. E a mulher diz que ela já pode ir direto para o aeroporto. Só que quando ela chega lá, é informada que nem a passagem e nem o voo nunca existiram. Quando eu cheguei no check-in, na filha do check-in, que a moça falou para mim que eu... Esse voo... a gente não tem esse voo. Ela falou. Aí eu liguei para minha irmã e pedi para ela ligar na empresa. Mas ele já não atendia mais, né, esse telefone. Aí a minha irmã, no desespero, ela conseguiu falar com a verdadeira empresa, né, que a empresa existe, mas essa pessoa usou um telefone que não é da empresa. Aí eu perguntei para ele se essa pessoa trabalhava com eles e ele falou que não, porque essa pessoa nunca trabalhou com eles. Aí foi nessa hora que eu descobri que realmente... Aí eu fui e volto a sair para fora do aeroporto chorando e desesperada já. Do aeroporto, Helenice foi direto para a delegacia, onde registrou um boletim de ocorrência. Ela também entrou em contato com o verdadeiro dono da empresa, que estaria vendendo as passagens pelo celular. Mas foi informada que a empresa nunca fez esse tipo de venda. No banco, o gerente disse que o depósito de mais de 2.600 reais da passagem foi feito, na verdade, para o pagamento de um produto que ninguém sabe quem comprou e que a Helenice havia caído em um golpe. Eu fico pensando como que ela conseguiu, ele ou ela, não sei, como que ela conseguiu ver uma mãe pedindo socorro, porque eu estava pedindo socorro, eu precisava embarcar para ver minha filha. E ela teve, assim, essa frieza de fazer isso comigo. Sem saber o que fazer para ver a filha, que precisa muito da presença da mãe, Helenice faz um apelo. Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa muito tímida. Eu sei que quando as pessoas virem esse apelo, elas não vão acreditar que é eu. Sou uma mãe, na condição que eu me encontro agora, tenho coragem de fazer o que eu estou fazendo. Eu nunca me imaginei nessa situação, mas eu preciso ver a minha filha. Eu não quero dinheiro, eu só quero uma passagem, só uma passagem, um valor que eu possa chegar lá e ver a minha filha. É só isso que eu quero. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar cada um, que pelo menos parar para ver esse apelo. É só isso que você vai adicionar cada um.